Música 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 Você conhece bem aquele logo? Você conhece bem aquele logo? Sim Não! Não! Aqui é... Jogo, jogo Jogo Snipe Ponto, Snipe Snipe, jogo Mestre esportivo Um amigo meu no Brasile Demandou uma camisa De time de Siena De calcio De time de calcio de Siena Sim, uma camisa, uma malha Malha? Ah, malha e centro Centro eu posso encontrar Uma malha Sim, também Siena este ano Muito merda E... Ultimo, Serie B Retrocesso Team de Ribeirão Preto Na nossa cidade E também Siena Flamengo campeão no Brasile Flamengo, sim Ah, conhece Flamengo Eu sigo Flamengo 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 vinto Campionato Eu sempre Flamengo vincere Ah, 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 ah Forte, però Ah, ah, ah Tu Corinthians Ronaldo Pancia Ah, ah, ah Sia, sia Ronaldo Ronaldo Milan Ronaldo Milan 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 via Ronaldo 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 Fenomeno Fenomeno Ah, ah, ah Pato, Pato 2, 3 anos Muito forte Muito forte Gaucho Muito forte Ronaldinho Sia? Mais forte Pato 2, 3 anos Pato muito rápido Giovanni Como se diz Quello Quello Spenso Altos Grossos Questo Hotel No Hotel Hospitalita Capito? Solo No, no No, no Qui hai Questo Hai motel C'è motel Qui Motel Cosa intendi tu? Ah, eh Bella 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 Ragazze In Brasile Molto In Brasile Dice motel Roma Muy 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 5 anni Roma Muy Ah Ah Capito 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 Cazzo Arancione Adesso Prima Di qua Adesso Di qua Io gira Capito? Roche Dr. Es Amor Als Or May Do Pi To Do Tr Do Música Estádio? É muito tão bicho! Não é tão bom! Vai ver se você tem? Sim Não tem estádio aqui, não sabia Estádio é! Estadio não é bonito, muito pequeno, mas 10 mila. Ah, meu caro. Muito bom. Mercedes, BMW, muito bom. BMW é 100 mila. Muito bom. Muito bom. Que você preferiria? Ferrari ou Lamborghini? Lamborghini, todas e duas muito bom. Eu, particularmente, prefiro Lamborghini. Lamborghini mais sportivo. Mas robusto também. Muito bom. Ferrari é bonito, mas não robusto. Agora é fresco, Danilo. Visto? Agora é bem. Minha, minha mãe. Não é menor. Vale a ver. Mua gente mas. Vamos! Vamos, vamos. Vamos pra mojar isso. Vamos. 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 Como se chama este árbitro? Álbero, como se chama este árbitro? Pino. Pino? Pino? Este é pino? A alta? A alta pino. Este é aberto. Ah, ok. Eu falo para dizer que esta música... Mas se eu puder ir para minha namorada, entendeu? Ah, quando? Faz tempo. Ah, esta música... Ele enviou... Para a casa. Para a casa. Sim, a esposa dela. Fidenzada. Bela. Bela. Piscina? Piscina? Ah! Não, não! Não, não! Não! Onde é a piscina? É... Tu, tu sempre... Piscina? Ragazza bichini. Sim? Muito bom! Ah, bom! Ah! Ah! Ah, ah! 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 Vamos lá, piscina. E agora em frazione. Que lindo! Roma, Roma, esse não é lindo. Muito, muito mais lindo. Tudo muito lindo. Roma, tudo assim. Tudo. Muito lindo. Não acho que quer ir embora, não? Muito lindo. Ah, cara, aqui é tudo. Em Brasília? O que você quer ouvir? Eu o encontro. O que? Ah, eu estou... Ah, procurando por curiosidade. Estadio, a Itália mais grande, San Siro, Milano. No Siro. Milano, 96 mila. É... Parecido com Maracanã. Maracanã, 100 mila. Ah, eu invito a você para um viagem no Brasil. O próximo mundial? O Brasil? Não, não. Você não precisa pagar ospedal. Ah, entendi, obrigado. Se você gostaria. O próximo mundial é o Brasil, 2014. Pensa, pensa. Pensa com Paris. O próximo mundial é o Brasil? Ah... Eu acho que não. Em 1950... O entrenador agora é o Leonardo. Sim. Diga um pouco. Você conhece? Sim. Quase assim... Valério Escano. O que você pensa de Valério Escano? Lui... Vincendo, né? Sanremo, Sanremo. Valério Escano, não? É... Mas... não é a música. Não é a música, Laura. Olha... A você, qual é? Calor, calor! Calor! Você quer calor! 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 Pegar uma garota e desfogar! Entendeu? Sim. Mas... Ah... vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Boa noite.